Temos que trabalhar no sentido de procurar esse projeto. O mais urgente possível. Porque essa globalização que foi imposta aí, essa aí equivale ao fim do mundo. Isso aí é inesorável. Eu acho que não vejo como esse desgaste que o próprio planeta está sofrendo nesses últimos anos, como a gente estancar isso através desse modelo irracional que foi implantado. Agora, como encontrar um universalismo, uma forma mais inteligente de enfrentar os destinos do nosso planeta, é uma questão que se coloca, urgente, mas é uma questão que merece uma reflexão permanente da gente. Eu acho que só através da reflexão que a gente poderá conseguir descobrir um caminho mais viável. Desculpe, mas é difícil. O colega Heitor Maia, de Alagoas. Bom, Elé, também é uma grande satisfação manter esse diálogo com você e dizer que o seu trabalho, a gente já conhece há algum tempo, através das publicações, na revista Modo, na revista Projeto, etc. Isso é também que eu aprendi muito com esses trabalhos, principalmente os aspectos construtivos e estruturais que a sua obra expõe e explica bem claramente. E eu tenho procurado continuar esse processo de ensino através de projetos de arquitetura, dos seus projetos, especificamente, em algumas ocasiões, através do estudo de alguns projetos desses, como estudo de caso, estudo de repertório em alguns temas que a gente desenvolve na Universidade Federal, com o seu professor também de lá. Eu tenho escritório e também sou professor da Universidade. E aí eu fiquei pensando por que um arquiteto que tem uma produção tão significativa na arquitetura, por meio que dito, suscitou tanta questão relacionada ao ensino. E aí me veio a ideia. A arquitetura, o ensino e a prática são coisas que estão muito próximas. E, na minha visão, eu acho que a gente tem uma grande deficiência na parte de formação relacionada à tecnologia da construção e a sistemas estruturais. As escolas não têm mais arquiteto que projeta ensinando. O modelo que se desenvolveu através das especializações, doutorados, etc., ele melhorou muito o ensino por um lado e, a meu ver, piorou muito sobre o aspecto, os aspectos práticos da profissão. E aí eu tenho uma ideia de que o Gal possa, de alguma forma, travar essa discussão. Porque antes a gente não tinha como levar essa discussão, nem questionar contra o MEC, nem questionar contra ninguém. E os poucos arquitetos que fazem projeto, eles não podem levar essa discussão porque fica parecendo que ele está defendendo causas próprias. e eles são minorias. O nosso curso, o nosso curso é muito jovem, deve ter 30 e poucos anos, e tem dois arquitetos que projetam, sou eu e um colega, que está próximo já de se aposentar. E, a partir daí, a informação vai ser puramente terrórica. É evidente que esses arquitetos têm como desenvolver ensino de projeto, etc. Mas, além do projeto, que tem essa grande deficiência, a parte de tecnologia, essa é gritante. Os arquitetos não sabem nada, os sem-formados não sabem nada, têm que aprender na prática, lá apanhando muito. É por vários aspectos, e, principalmente, também porque a engenharia, ela perdeu essa capacidade também de ensinar a engenharia. Os engenheiros estão saindo engenheiros teóricos, eles estão aprendendo nos digitágios. Digo isso porque o contato que eu tenho com alguns construtores que fazem o projeto, eles pegam os engenheiros recém-formados e têm que formar o engenheiro no canteiro de obra porque os cursos engenheiros estão também totalmente teorizados, ligados exatamente a essa capacitação excessiva e tal. Então, eu acho que a gente tem esse desafio, discutir essas questões, enfim, eu tenho essa esperança que a gente melhore a formação porque, daqui por diante, a gente vai ter que provar que a gente está capacitado também de construir. e a construção, essa capacitação tem que vir das escolas de arquitetura. É por isso que eu acho que surgiu essa discussão e essa relação do ensino com o seu trabalho. A gente analisa o seu trabalho, a gente vê que está gritante essa falha. Pelo menos eu vejo dessa forma. Eu acho que essa questão do ensino e o perfil do arquiteto, o ensino está muito deficiente, a gente tem discutido isso sempre, isso foi recolocado. Mas eu acho que o principal aí, todas as profissões estão em crise. Eu não acredito que seja só a do arquiteto, não. A gente se examinar no contexto geral, esse momento de transição que a gente está colocando, todas as profissões estão em crise, devido a essa fragmentação do conhecimento. E as escolas, elas também não se ocupam dessa formação global. de forma que eu acho que o ensino, a questão do ensino, eu repito, eu disse para o colega, eu acho que o ensino também não pode ser responsabilizado por tudo. Eu acho que a sociedade tem que dizer o que ela quer do arquiteto, o que ela espera do arquiteto, e o arquiteto tem que se colocar diante dessas pressões que a própria sociedade... Então, eu acho que o arquiteto não está respondendo. não está respondendo porque ele está aceitando essas distorções que estão sendo colocadas no nosso âmbito de trabalho e se deixando subjugar por isso. Na verdade, essa coisa do fachadismo, essas más influências de interesses estrangeiros que estão vindo para cá, elas estão absorvidas por nós. Então, nós temos que nos colocar contra isso. e isso é uma forma do qual participar. Aí, sim, eu acho que o CAL pode participar. Pode participar rejeitando esse tipo de proposta, como opinando também acerca... Agora, por exemplo, veja, não há nenhuma crítica aí ao Calatrava, que eu acho que é um arquiteto fantástico, essa coisa, mas essa questão do Museu do Amanhã que está sendo colocada no Rio de Janeiro, agora teria que ser discutida, melhor. Será que o Rio de Janeiro está precisando do Museu do Amanhã? E uma obra com esse custo, com uma tecnologia toda importada, que não tem nada a ver com os nossos interesses? Então, eu acho que essas questões têm que ser colocadas dentro do CAL. Eu acho que o sistema de aprovação desses megaprojetos, ele não passa por nenhum crivo. ninguém sabe como chegou o projeto aqui do Calatrava lá para o Museu do Amanhã. E outros mais, em São Paulo mesmo, nós temos aí um projeto... Eu participei de um evento aí em que o Seita apresentou uma proposta para São Paulo. Demerol. Demerol. E eu soube depois que eles queriam até que eu fosse lá para uma espécie de anteparo, porque o arquiteto tinha sido vaiado na Usta, uma confusão danada. Então, até depois, me arrependi de ter ido. Mas, na verdade, ninguém sabe exatamente como surgiu esse projeto, não é, Miguel? Se interessa para a cidade, se interessa... Agora, é um modelo caríssimo. Essas pessoas cobram milhões pelas projetas. Então, eu acho que isso tem que ser questionado. Colega Fernando Costa, do Rio Grande do Norte, também presidente da Associação Brasileira de Ensino, de Arquitetura e Urbanismo. Aqui, com dupla representatividade aqui. Bom, não adianta repetir, que é um prazer ouvi-lo mais uma vez. E aproveitar para me justificar aos colegas que cheguei agora à tarde, porque estava fazendo um treinamento hoje de manhã com a impressora 3D, uma máquina de prototipagem, fazendo os protótipos de uns elementos construtivos, por acaso, do Lelé. Então, é um sistema construtivo que é didático, é bom para ensinar para os alunos. Então, nós estamos modelando o computador e produzindo a prototipagem exatamente como um material didático. Uma coincidência, estava até mostrando as fotos para os colegas aqui, das pecinhas que a gente está modelando hoje de manhã. Mas, a questão do ensino sempre volta e, às vezes, a gente milita muito na área e a gente fica achando que o ensino não está tão ruim quanto pintam. Realmente, não está bom, não está uma maravilha. Mas, a gente que milita na área, o Geraldino tinha até falado para projetar um gráfico, aquele que o Haroldo já viu, do crescimento do ensino, que essa curva vertiginosa do crescimento se dá a partir da Constituição de 88, que abriu o ensino para a iniciativa privada para ser um negócio. Até ali, só podia ser o ensino aberto para a iniciativa privada que não tivesse lucro, pelo menos declarado. E, a partir dali, agora pode se obter lucro com o ensino. E a curva subiu de vez, de 88 em diante, início da década de 90. Mas, exatamente no início da década de 90, nós que militamos na área do ensino, na BEA, foi feito um trabalho muito grande aproveitando os nichos onde era possível. Então, em 94, saiu a diretriz, a portaria 1770, que foi fruto de um trabalho da área, que tentou resgatar exatamente, a partir de uma avaliação intensa, de que a questão do ensino, da tecnologia da Constituição, estava muito deficiente naquela época. Tinha até uma frase característica da época, que é o ensino se faz com gesso e cuspe e giz. Cuspe e giz se faria o ensino de arquitetura. E, a partir dali, passou a ser exigido os laboratórios de construção, os canteiros de obras, que algumas escolas chegaram implantadas em todas, porque o sistema de eficácia do MEC é muito deficiente. Então, eu não queria fazer pergunta, nem me alongar muito, mas falar exatamente desses nichos. A gente tem aí o decreto ponto, que cuida da avaliação do ensino, que abre uma brechinha para os conselhos das profissões reglamentadas, se manifestarem no reconhecimento e autorização de curso, de abertura de curso. Então, a gente vai ter que aproveitar o trabalho que o CAU tem que fazer. E o CAU tem uma tarefa enorme aí, nesse ponto e em diversas outras. Então, quando a gente ouve o CAU pode fazer isso, a gente chega a ser assusta com a trabalheira que a gente tem, mas está todo mundo disposto aqui a trabalhar. Então, eu queria só agradecer pelas suas palavras, mas não teria muito, nenhuma pergunta a fazer, depois de tanta pergunta, acho que já está. Nós, do final, ficamos assim um pouco sacrificados aqui. Obrigado, Fernando. Colega Oscarito, do estado da Amapá. Cidade de Macapá. Eu não vou me alugar muito para não alcançá-lo, mas dizer também da satisfação em conhecê-lo pessoalmente, que eu já conheci através da sua obra. Inclusive, temos lá em Macapá, na frente do campus universitário, uma obra sua, que é o Saracumcheque, eu vou só contar um pouquinho da história da nossa universidade, que é uma universidade bem jovem, tem 20 anos, e principalmente do curso de arquitetura, que foi fundado em 2005. Foi uma aventura de um grupo de arquitetos, incluindo eu, que éramos do curso de educação artística, e, de repente, vamos fundar um curso de arquitetura aqui e tal. O pessoal falava, não, não tem mercado para isso, e resolvemos partir, apresentar um projeto político-pedagógico, o MEC aprovou, e, em 2010, formamos a primeira turma, o nosso curso foi reconhecido com uma nota 4, foi uma surpresa. Depois surgiram mais dois cursos de arquitetura, com uma curiosidade interessante. Não havia nenhum curso de engenharia civil lá, o mercado de engenheiro que, na época, dominava. Era todo o dinheiro vindo de fora. Então, o que aconteceu? A cidade começou a sofrer um processo de desenvolvimento, inclusive, atualmente de verticalização, e os arquitetos formados na primeira turma, por exemplo, estão ocupando todo esse contexto de construção civil de educações, que não tem engenheiro civil disponível mais, todos estão empregados. E aquela questão, que a gente deu ênfase para o nosso curso, de colocar o aluno dentro da obra. Eu sou supervisor de estágio e comecei a colocar, inclusive, lá na sua obra e verificar todo esse contexto. Quer dizer, essa ligação do estudante com a edificação, essa ligação com a obra, ela foi fundamental. E, hoje, as empresas lá estão usando os arquitetos como RT e o mercado está totalmente aberto. Quer dizer, os arquitetos não só fazem o projeto, como assumem imediatamente a obra. Então, nós estamos com bastante sucesso. Os nossos alunos são solicitados para estagiários nas empresas. Enfim, é uma prova de que essa interação, essa formação aliada à prática é uma realidade que nós temos que conseguir. Para encerrar, eu queria só satisfazer uma curiosidade que eu tenho a respeito lá. Porque, tradicionalmente, na Amazônia, nós estamos isolados, é muito comum na arquitetura vernacular, que a gente chama, arquitetura sem arquitetura, o uso da madeira. E, nas obras também, o componente principal, diria assim, 50%, na estrutura de telhados, quadrias, sempre foi a madeira. Eu notei que, nas suas, parece que, não sei se estou enganado, você não especifica ou não usa muito a questão da madeira. Só queria saber a sua posição, a sua opinião, sobre esse contexto do uso da madeira, principalmente agora, nesse novo paradigma ambiental de preservação ambiental, de certificação da madeira, que a gente está tentando, eu, pelo menos, substituir o uso da madeira, de estrutura, por outros materiais. Qual a sua opinião sobre essa questão do uso da madeira na arquitetura? Se é viável, temos que parar com isso? Só essa curiosidade. Eu, realmente, eu não sou contra o uso da madeira, eu sou contra o uso racional da madeira. Mas, infelizmente, veja, eu atravessei uma época em que toda a floresta da Mata Atlântica foi devastada. Aquelas madeiras de lei todas, Jacarandá, Caviuna, Gonçalo Alves, todas essas madeiras foram devastadas, muito, não só pela agricultura, mas muito pela construção civil, principalmente, no uso dos móveis. São madeiras que se tornaram extintas, praticamente. De forma que a gente vê isso sempre com um certo cuidado. Mas não é por isso que eu não tenho usado a madeira. Eu não tenho usado a madeira. Quando eu fui para Brasília, por exemplo, eu atuei muito em construções de madeira, pelo contrário, mas industrializando, quer dizer, fazendo pré-fabricados para que a madeira não fosse tão desperdiçada. Porque, infelizmente, a madeira, ela é conseguida através do desbaste. E o desbaste é muito pernicioso, porque ele vai retalhando, retalhando, retalhando a madeira e o que, às vezes, sobra muito pouco de uma tora. Então, eu acho que, naquela época de Brasília, o pinho do Paraná, por exemplo, era considerado uma madeira vil, que se usava para fazer moldes de concreto. Hoje, o pinho do Paraná é uma madeira considerada da maior importância, porque, afinal de contas, ela se tornou tão rara. E o replantio, sempre existe aquela ilusão de que a gente planta, como fazem na Finlândia, mas aqui não existe ainda essa política do replantio, do reaproveitamento da madeira. Mas não é por isso, quer dizer, no caso do hospital, por exemplo, que foi feito lá, é mais por causa da questão da industrialização. A industrialização da madeira é muito complicada, então, os materiais que nós identificamos mais para usar esse sistema industrializado que adotamos na rede Sara, foi mais por questão do aço, argamassa armada, mais leve para transporte, então, foi mais por uma questão da industrialização, não é nenhum preconceito quanto ao uso da madeira. Bom, o colega Luiz Afonso de Roraima, aliás, apelidado de Luluca, então, Luluca, lelé, lelé, Luluca, vocês podem fazer uma dupla caipira também. Dupla caipira. E o dofma também. Ela é um prazer conhecê-lo, eu, pessoalmente, eu conheço você de obras, de literatura, eu não vou fazer nenhuma pergunta, que o Arnaldo já está me cutucando aqui, é só dizer o seguinte, sobre a parte construtiva com o projeto, eu tenho a agradecer a você por ler, por ter lido seus livros e é uma das, eu gosto de construção, então, eu acho que lá em Roraima, a maior parte dos arquitetos tem empresa de construção civil, e eu acho que a partir de você, a gente se interessou, eu me interessei, além do projeto, interagir o projeto com a construção, como você próprio diz, não é preciso ficar lá 24 horas, mas é preciso que você conheça e você sabe o que você quer fazer, é um prazer que você esteja aqui com a gente. Obrigado. Obrigado. O colega Arnaldo de Goiás. Dá licença, Lulu, que eu quero levantar. O mestre Lelé, é o seguinte, eu sou goiano e eu estudei na Universidade de Brasília, sou da turma 5274 e saí em UR70, então eu acompanhei a sua obra desde estudante e eu acho que todo mundo falou tecnicamente da sua experiência, da sua expertise e eu estou motivado a falar sensorialmente. Eu acho que a arquitetura é basicamente uma experiência sensorial, você estar ali na obra. Então eu acompanhei a sua obra em diversos estágios, então eu acompanhei o seu trabalho fantástico na comunidade do Frei Mateus, do Gerivá. Então aquele galpão que você construiu de madeira, certo? Usando ripão de 12 por 2 e aquele fechamento em entreliça que fazia assim, aquilo tudo foi fotografado. Eu tenho essas fotografias da época e tenho as fotografias do mercado pré-moldado, o grande avanço, está certo? Com o pré-moldado de um centímetro de espessura feito em uma banheira, está certo? Então essa foi uma experiência sensorial que eu tive e que eu sempre parava para fiscalizar a obra, está certo? Então parava, entrava. e tive também a experiência sensorial de estar dentro da arquitetura do Sara, acompanhando meu pai que estava moribundo dentro do Sara e eu passeava com ele pelos corredores e admirando a arquitetura, falando com ele e falando de você, está certo? Então esse é um depoimento e um agradecimento pela sua obra e por essa possibilidade de ter essa experiência, está certo? Emocional e sensorial. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Arnaldo. A colega Laís do Maranhão. É um prazer enorme revê-lo, Lelé. Aliás, sempre é um prazer revê-lo. Eu lembro, eu queria a tua ajuda para a gente no CAL em alguns pontos e alguns projetos seus que eu acho que são fundamentais para o Brasil de hoje. Um é a questão dos centros administrativos. A gente tem, na maior parte do Brasil, prédios improvisados, casas, moradias que são transformadas em secretarias municipais e, no final das contas, um prefeito mais ousado faz um palácio que é a prefeitura. E, na realidade, não resolve nenhum dos problemas readministrativos daquele município. Então, eu queria a tua ajuda porque eu sei que você fez aqueles projetos para o Maranhão, daqueles centros administrativos para os novos municípios que acabou só sendo executado um ou dois, Bacabeira e mais um outro. E queria a tua ajuda para que a gente formatasse ao governo federal alguma coisa nesse sentido. E também queria a tua ajuda com relação às passarelas de pedestres. O trânsito mata muita pessoa sem carro nesse país. E eu queria... Lá no Maranhão é um caso sério isso. Nós não temos uma passarela em nenhuma das rodovias e nenhuma na cidade. E é uma questão muito grave de trânsito, de transporte. E também queria a tua ajuda nesse sentido. E, mais, só te agradecer. Obrigada, Néstor Lelé. Obrigado. Você sabe que eu estou sempre disponível para você, Lácio. Colega Cláudia, de Minas Gerais. Bem, primeiramente, parabéns. Isso é redundante, não é? Parabenizar pelo seu trabalho, mas eu acho que nunca... Você deve cansar de ouvir isso, porque, realmente, seu trabalho é fantástico. Você fez escola para muita gente. Eu acho que isso tem que ser reverenciado. A gente tem que colocar a sua arquitetura na rua para que todos saibam como ela é boa e como ela transforma a sociedade. Eu queria até mencionar isso, porque eu fiquei muito emocionada quando você foi indicado para um prêmio de transformação social numa área completamente diferente, com julgadores que não são da área da arquitetura. Eu acho que o maior reconhecimento para um arquiteto é ser reconhecido em outro campo profissional, que não a própria arquitetura. Esse é um exemplo mesmo de que o que você faz transcende os limites da própria atuação profissional, do arquiteto, dentro do seu campo profissional. Então, parabéns por isso. Eu queria só fazer algumas considerações em relação ao que temos hoje. Eu, ao contrário dessa questão da negatividade, da questão de não acreditar no projeto de nação, eu acredito muito no projeto de nação. Eu acho que a gente está construindo esse projeto aqui agora, com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e a gente passa por um outro momento da arquitetura nacional. Acho que isso aí é incomparável. A gente tem, ao longo dos últimos anos, conquistando aos poucos, nós estamos conquistando alguns marcos legais importantes, o CAL é um deles, a lei de assistência técnica é outra, a criação do próprio Sistema Nacional de Habitação é outra, o Ministério das Cidades, por maior crítica que seja, é um marco importante. E eu acho, a minha casa, a minha vida, também é uma nova conquista, porque, a partir do BNH, não tivemos mais nenhuma solução habitacional apresentável para o déficit habitacional que temos. Agora, é claro que sobram uma série de críticas em relação ao modelo, e é necessário que os arquitetos façam a quebra do paradigma, produzam ruptura nisso. Eu acho que a solução política para o sistema habitacional tem que partir de quem faz esse sistema melhor do que ninguém. E a gente vai transformar isso através do projeto. Eu tenho fé nisso. E uma outra coisa que eu gostaria de falar, Laleia, é que eu acho que a gente tem que investir, e eu acho que o CAL ajuda muito nisso, em formar uma consciência de que o arquiteto brasileiro tem que trabalhar para a sociedade brasileira, e tem que pensar em parar de importar modelos, e observar o que tem sido feito aqui, o seu trabalho, o trabalho de outros arquitetos fantásticos que trabalham dentro do Brasil, que fizeram uma arquitetura maravilhosa, e que podem contribuir muito para essa percepção de que o Brasil tem que fazer, que o arquiteto brasileiro tem que fazer arquitetura para o povo brasileiro. E a gente se distanciou muito nas últimas décadas dessa realidade. Então, a gente produziu cidades piores com isso, manifestações de uma cultura urbana que não tem nenhuma correlação com a qualidade de arquitetura e de projeto. Então, acho que, nesse momento, a gente tem um desafio muito grande, mas muito gostoso de fazer, que é romper com essa lógica que prevaleceu até hoje por omissão, tanto dos arquitetos quanto dos nossos políticos e das classes que empreendem na construção civil. Acho que esse é o grande desafio. E, por fim, eu queria perguntar para você se você acredita nisso, se o nosso maior objetivo no futuro é promover uma revolução pela arquitetura. Acho que isso é perfeitamente possível. Trabalho nessa área com arquitetura para a população pobre. Acredito na residência em arquitetura como uma possibilidade de formar arquitetos melhores, com uma aproximação maior da sociedade. e aí eu queria te perguntar isso, arquitetura ou revolução, como dizia o mestre? Não, veja, acho que a gente tem que estar disponível. Eu entendo que o seu discurso foi da sua disponibilidade sempre para acreditar nas coisas e jogar tudo para frente. Eu também estou assim. Se, de repente, um nicho se apresenta, como no próprio programa de Minha Casa e Minha Vida, a presidente da República estimulou a criação dentro daquele modelo, que eu acredito no modelo. Eu não acredito na forma que ele está sendo desenvolvido. E essa é que nós temos que corrigir. Então, quando eu aceitei a incumbência que a presidenta da República me deu de reestudar um modelo, eu estava acreditando. Agora, infelizmente, foi impossível fazer essa mudança. Então, os obstáculos também existem. A gente não pode ignorar que as contingências que estão sendo apresentadas para nós são muito difíceis no momento. Mas isso não quer dizer que a gente entregou os pontos, claro. Então, a gente tem que acreditar que vai existir um projeto de vida, que vai existir. Nós temos um projeto de vida e vai existir um projeto de nação para a gente também no futuro. Eu jamais perdi a esperança. Bem, então, colega Paulo Armindo, finalmente. Bom, eu vou ficar de pé, como o Miguel, porque sou o último, mas não só por isso. Diante de Lelé, eu acho que a postura é ficar de pé. Aqui, nós todos temos uma admiração enorme pela obra de Lelé. Eu acho que Lelé conseguiu uma coisa que poucos conseguiram, dominar a cadeia produtiva toda, desde a concepção até a obra terminada. Isso, dentro do sistema de produção capitalista que tem aqui, é realmente uma coisa excepcional. Não somente aqui, eu acho que a nível mundial. Lelé é, além do mais, um empreendedor, um empreendedor público, porque ele nunca fez isso em função de uma empresa privada sua, senão de municípios, como foi o caso do Rio de Janeiro, da Bahia e assim por diante. Nós somos privilegiados na Bahia de termos, talvez, a maior conjunto de obras de Lelé do Estado brasileiro. Eu estou convencido de que Lelé é um arquiteto da maior dimensão universal. A obra de Lelé, a meu ver, é igual, comparável, não é igual, é comparável à de Bookmeister Fila, à de Jean Prouvé e de outros arquitetos em termos de inovação permanente, de criação de protótipos e assim por diante. Mas nós não temos, e é uma lamentável que no Brasil, um sistema de divulgação da obra, não só de Lelé, mas de outros arquitetos. Haroldo tem falado disso, da possibilidade, no caos, se criar uma série de publicações referentes a arquitetos brasileiros. A obra de Lelé é uma obra de uma dimensão de tal maneira, acho que a última vez que eu visitei Lelé foi levando o Eduardo Sotomoura, que depois ganhou o prêmio, e que ele não conhecia Lelé e ficou extremamente surpreendido com a obra de Lelé. Tal a pouca divulgação que o Lelé tem no exterior, ou mesmo dentro do Brasil. O livrozinho que foi citado aqui há pouco, do Lelé, a gente fica humilhado de ver que uma obra da importância de Lelé, o conteúdo daquela obra, seja editado daquela maneira com um livro que não tem ilustração e que não tem nada pela essa pobreza. Eu acho que tem uma outra dimensão, além da obra de arquiteto de Lelé, que não foi suficientemente exaltada aqui. É a dimensão humana de Lelé. Lelé é, digamos assim, uma pessoa que sempre trabalhou em função das questões sociais. Ele é, basicamente, um grande cidadão desse país e todo o tempo dele, a dedicação dele foi sempre por essas questões sociais e tudo mais. Eu tenho dito em artigos e fico... Aliás, quero agradecer as referências que ele fez a mim, que são parte da generosidade imensa dele. Mas a arquitetura no Brasil sofreu um revés tremendo com a Revolução de 1964, exatamente porque os arquitetos estavam, não apenas os arquitetos, mas os arquitetos estavam engajados no processo de criação de nação e que não correspondia aos ideais do golpe de Estado. A Universidade de Brasília foi destruída, a Universidade de São Paulo teve vários de seus membros expurgados, alguns foram para o exílio, outros perderam, cátedras e tudo mais. Felizmente, alguns voltaram e se reintegraram e assim por diante. Mas nós tínhamos realmente um projeto de nação naquele momento e os arquitetos participavam desse projeto. Aliás, tem um depoimento recente que eu vi do Caetano Peloso dizendo do fascínio que as faculdades de arquitetura representavam. Ele, inclusive, chegou a fazer o curso de arquitetura porque era o projeto de criação de um país novo, essa coisa toda. Talvez até é uma ingenuidade de se imaginar que se podia fazer uma revolução na prancheta. Eu não concordo muito aqui. Hoje, estou muito empenhado e acredito numa coisa que é o seguinte, uma revolução pela conscientização. Eu estou já praticamente, ainda dou aula na faculdade, mas com menos encargo e me resolvi fazer jornalismo para conscientizar. Acho que há uma série de possibilidades nesse sentido. Minha filha, que não é arquiteta, teve, eu até recomendei na Colômbia e foi ver Medellín. Ela voltou encantada com Medellín. É uma revolução de arquitetos, de professores universitários que resolveram, não só no caso de Medellín, que é um professor universitário prefeito, como foi de Bogotá, de população, quer dizer, a situação de insegurança, de tudo mais na Colômbia. Chegou um momento que a cidadania tomou consciência de que é preciso assumir esses cargos. Eu acho que nós, arquitetos, nós temos que nos conscientizar, nós temos que ocupar todos os espaços, como o Nabil estava ocupando, como outros estão ocupando, no sentido de fazer essa mudança. A globalização tem outro efeito de conscientização, na medida que veicula, com uma facilidade incrível, a mobilização popular, como nós estamos vendo no mundo árabe, como nós estamos vendo em Nova York, como ocupa o Wall Street, como estamos vendo em Londres e assim por diante. Na Bahia, agora, nós estamos com o movimento desocupa, desocupa a prefeitura de Salvador, que chegou a uma situação tremenda de desgoverno dentro da cidade. Então, eu acho que é possível revolucionar, mais... ... ... ... Tchau.